Música A quinta turma do STJ indeferiu o pedido de um dos principais líderes do Comando Vermelho para sair de presídio federal e retornar ao Rio de Janeiro. Rogério Avelino da Silva, o Rogério 157, detido atualmente na Penitenciária Federal de Porto Velho, foi transferido para o Sistema Federal em 2018 a pedido da Secretaria de Segurança Pública do Rio, sob o argumento de que ele continuaria exercendo influência na facção criminosa Comando Vermelho. Em janeiro do ano passado, o juízo da execução penal autorizou a prorrogação da permanência de Rogério 157 no Sistema Federal, mas a decisão foi cassada posteriormente pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O Ministério Público do Rio interpôs recurso especial destacando que o preso era um dos principais líderes do Comando Vermelho no Brasil e pediu a concessão de efeito suspensivo ao recurso por considerar que a transferência de Rogério para uma penitenciária estadual traria grave risco à segurança pública, o que foi deferido pela vice-presidência do Tribunal Carioca. Em pedido de tutela cautelar no STJ, a defesa de Rogério 157 requereu a revogação do efeito suspensivo para que o acórdão do TJ do Rio favorável ao retorno do réu para o Estado pudesse ser cumprido imediatamente. O relator do pedido na quinta turma, ministro Ribeiro Dantas, apontou que o deferimento da tutela cautelar exigiria a demonstração clara de que o recurso especial do MPRJ não tem chances de admissão ou provimento pelo STJ ou de que não foram atendidos os requisitos legais para o efeito suspensivo previstos no Código de Processo Civil. Contudo, no caso dos autos, o ministro entendeu que não foi demonstrada nenhuma dessas situações. O colegiado indeferiu a tutela cautelar antecipada para que Rogério 157 saísse do sistema penitenciário federal e voltasse a cumprir pena em presídio estadual no Rio de Janeiro.